Eu recebo nesta semana no IPA TV a professora, mestre, pedagoga, psicopedagoga, educadora, professora Sheila Katzer-Borro. Professora Sheila foi secretária de Educação do município durante longos anos no governo Renato Amor, uma pessoa especial e representante da DESG em Sorocaba. Vivemos o Dia Internacional da Mulher no último dia 8 e nada mais especial do que trazê-la aqui com essa mulher de luta e guerreira, você, né? Como é que está a educação no Brasil, Sheila? Um prazer recebê-la no IPA TV. Infelizmente, ainda falta muito para melhorar, né? Falta muito. Não são só investimentos, mas uma política que realmente queira melhorar a educação. Uma rede grande demais é difícil a gente conseguir bons resultados ou avaliação individual de cada unidade seria a chave do início desse sucesso na educação. Eu considero que o FUNDEF, hoje o FUNDEB, a descentralização através da 9394, da nova lei de diretrizes e bases, que já não é tão boa, né? Da educação nacional, ela já possibilitou um grande avanço quando já separou a educação do ensino fundamental para a responsabilidade dos municípios. Isso eu acho que ajudou muito. Mas tudo depende da política também dos municípios, além da política federal. Sheila, dinheiro não falta. Se eu estiver errado, você me corrija. São 25% ou 27% do orçamento, que é por constitucional, os municípios têm da sua arrecadação, eles têm que empregar em educação? Os municípios, 25%. 25%. Mas aí... Então não falta dinheiro? Depende. Depende da situação do município. Há municípios que não têm renda, então eles... Mas o FUNDEF, hoje o FUNDEB... Sorocaba. Sorocaba tem dinheiro na educação. Tem dinheiro na educação. E a educação, nós não precisamos de muito dinheiro para fazer uma boa educação. Eu acho que há necessidade, em primeiro lugar, de um comprometimento maior por parte dos professores e uma jornada mais benéfica aos professores. Porque não é possível alguém trabalhar 8 horas por dia, depois chegar em casa, corrigir cadernos e preparar aulas. Quer dizer, trabalhar 12 horas por dia e trabalhar bem. Ganhando pouco. Eu vou contar uma particularidade para quem assiste o IPA TV. Você foi diretora de uma escola estadual. Aliás, a sua escola era modelar. E os seus professores cumpriam o HTP, a oratividade. Ninguém saía correndo embaixo da janela. Quer dizer, nem sempre isso é uma realidade, em especial no Estado. O diretor faz a diferença, Sheila? Envolver a comunidade, os professores? Totalmente. Totalmente. A Rosineau Bauer tem até um livro em que ela coloca, que eu acho muito bem, que o diretor é a alma da escola. Mas também não se pode fazer milagre. Para um professor que tem uma dupla jornada, que ganha pouco, não pode pagar alguém para fazer os seus serviços de casa ou para trabalhar com... Então, tem que chegar... A professora, porque a maioria dos nossos professores são do sexo feminino. Tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, levar filho para a escola. E ser uma boa mulher e amante também, né? Então, estão querendo muito. Os homens, então, têm que procurar outros trabalhos também para melhorar o seu salário mensal, o seu rendimento. Não dá para se preparar, né? Então, não dá para ler, não se preparar. O ideal seria que todo professor tivesse uma jornada, ele pudesse ficar na escola, mas com uma jornada. E ganhando... Uma jornada dando aula e a outra pesquisando, trabalhando, avaliação. E a outra pesquisando, estudando, lendo, assistindo um filme, um teatro, quer dizer... A mesma quantidade que ele tem dentro da sala de aula, ele estivesse fora para preparar, para estudar, enfim... Exatamente. Porque a dupla jornada, a partir da dupla jornada, eu acho que nós perdemos muito, né? Com isso. Todos os professores precisam de estudo, precisam se atualizar. Então, se cobra muito, mas se dá pouco. Porque duas, três horas de HTP, os professores, às vezes, até fazem gozação, que é o horário de trabalho perdido, né? Porque precisa um coordenador que tenha bastante experiência para poder organizar isso de uma forma bastante produtiva. Para não ser um horário perdido, né? Mas o professor está ali, coitado, correndo porque ele tem que ir para uma outra escola, daqui a dez minutos ele entra em uma outra escola para completar a jornada. É complicado. O que a família pode fazer, o que a comunidade escolar pode fazer para que a escola e essa grande comunidade escolar possa ter isso? Porque tem um papel do diretor que lidera e envolve professores e comunidade. Você, no Ezequiel, que você era diretor, no Isidoro Marins, você tinha uma comunidade parceira? Tinha. Nunca se tem 100%. Já Fernando de Azevedo, na década de 30, muitas coisas até que se atribui a Paulo Freire, ele dizia antes. Ele partia do seguinte princípio. Em primeiro lugar, nós temos que ter escolas bonitas. Você não pode confundir uma escola com uma fábrica, com um depósito. Assim como você não confunde um hospital com um quartel, com uma igreja, uma oficina mecânica. Então, o senso estético também já passa pelo ambiente em que esse aluno vive. O professor também, a gente fala muito que nós precisamos de psicólogos na escola para os problemas que não são afetos à escola, mas são afetos à criança. Que vêm da família e que chegam na escola. Porque chegam, logicamente, na escola. Todo dia, problemas diferentes. O professor também precisa disso. Porque a gente aprende com o Freud a questão da contra-transferência. Não adianta você tratar o aluno se o professor tem um problema semelhante e daí os dois se bicam na sala de aula. Então, há necessidade de uma política que veja a escola como futuro. Porque na escola você semeia futuro. O professor é semeador. Professor, eu fazia um questionamento e falávamos de educação. Quais seriam os quatro pilares? A senhora agora tem uma varinha mágica e tem quatro pilares para falar. Daqui para adiante, apontando esses quatro pilares, a educação pode caminhar para o caminho correto. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é a valorização do professor. Porque depende dele, basicamente, o futuro da educação. Valorização, eu poderia entender o quê? Só dinheiro? Não só dinheiro. Mas existe até um aspecto muito importante que seria um trabalho da própria mídia orientada para que o professor tenha o mesmo respeito pela comunidade que havia antes. Como tinha no passado, né? Exatamente. O professor era uma autoridade na sociedade. Exatamente. Infelizmente, algumas posturas equivocadas de alguns grupos desmereceram a nossa posição. O professor não perdeu a postura? Ele deixou de se valorizar, de se vestir direito, de também se impor? Não. Você sabe que numa sociedade capitalista, sociedade de consumo, o ter é valorizado. Então, você não poder, por exemplo, um professor hoje fica difícil ele ir a um teatro em São Paulo. Quanto fica para que ele seja... Então, algumas coisas também fazem com que o professor vá perdendo um pouco a sua autoestima, né? Ou, antes, você dizia assim, que quem era um casal invejável, invejado pela sociedade? Era o militar, o policial militar e a professora. A professora. Segundo lugar, os investimentos, né? Nós não precisamos de brincos na educação. Algumas coisas são modernas, mas são usadas de uma maneira antiquada. Então, não resolvem muito. Segundo lugar, eu acho que, assim, alguma coisa que obrigasse o comprometimento, numa primeira fase, pelo menos, dos pais com a educação dos filhos. Porque, hoje, eu costumava dizer sempre aos nossos professores... Os pais terceirizam. Exatamente. Infelizmente, a escola hoje tem que assumir alguns papéis que não eram... Que é família no nosso. De sua responsabilidade antes. Os professores cobram muito. Não, no meu tempo... Não adianta você chorar o leite derramado. Os alunos que nós temos hoje são esses. Nós temos que trabalhar com eles, né? Com o que nós temos. Mas nós precisamos da família. Não digo a família tradicional, mas aquela pessoa que convive com esse jovem, com esse adolescente, com essa criança. Porque a escola sozinha, algumas coisas ela não consegue. E o que a gente sente, você falou, quando eu estava na... Na Secretaria de Educação. Não, quando eu estava como diretora de escola. Eu fui diretora no Isidoro Marins, lá na Vila Angélica. Tinha uma comunidade muito boa que me apoiava. Mas também havia aqueles pais que a gente precisava conversar, precisava trocar ideias e que não aparecem na escola. Vamos dizer que a falta de tempo. Então, uma política que permitisse, por exemplo, que se fizessem reuniões aos domingos ou que se fizessem aos sábados. Quer dizer, isso tudo faz parte de uma política ou municipal ou federal, sei lá. Mas uma política de ação para que os pais... Um último pilar. Eu não poderia deixar de falar nesse programa e de elogiar muito um projeto seu. Aliás, foram muitos enquanto Secretária de Educação. Mas Deus na Escola foi um marco que você conseguiu reunir. Os evangélicos, os espíritas, os católicos, os umbandistas. Aliás, todos foram convidados a participar e você fez uma cartilha muito bonita. E que de maneira ecumênica mostrava o espírito da família, o espírito de um Deus, de um ser superior, fosse ele, de qual origem fosse na religião. Como é que foi esse projeto? Como é que foi essa ideia? Então, é espiritualidade. E a gente vê hoje como as pessoas buscam. Há uma necessidade, há uma carência muito grande de tudo que é espiritual. Tanto que você vê a proliferação das religiões, das diversas regiões. Dos bairros. Dos templos, dos mais diversos. Então, eu acho assim, que Deus é um só. Para chegar até mim existem vários caminhos. E é muito importante na escola. Então, há uma facção, há um grupo de estudiosos. Até os judeus você colocou nesse projeto. Exatamente. É porque eles têm uma visão de Deus Pai muito bonita também. E o que acontece? Alguns estudiosos são contra. Ah, não, porque o Estado é laico. Só que esse manual que nós fizemos, ele não obrigava nenhum aluno. Inclusive, no início dele, nós colocamos que antes de se começar a usar aquilo, era para chamar os pais, mostrar e pedir a quiescência dos pais para o uso daquilo. Os alunos, os pais que não quisessem que os alunos participassem daquilo, eles poderiam ficar na biblioteca, numa outra atividade, ou se os pais autorizassem, sair mais cedo e não participarem. Mas houve uma aceitação muito grande, porque, infelizmente, esse projeto nasceu quando eu era diretora da escola. Eu tive uma professora, isso eu conto no projeto, a professora Georgina, que ela foi madre, saiu, depois se casou, teve um filho, mas ela era muito plácida. A classe dela era uma belezinha, eram todos muito calmos. E ela, eu chegava e eu escutava, ela sempre fazia uma oração para começar. Vamos pedir a Deus, agradecer a chuva, agradecer o sol. Agora, quem quiser, vamos fazer os pedidos para que Deus atenda. Então, um pedia para o pai arrumar emprego, o outro para a vó sair do hospital, e assim por diante. Chegava na aula do intervalo, ela pedia, vamos agradecer a Deus, que agora nós vamos ter a nossa merenda, tal, tal. Na saída, vamos agradecer que tivemos uma aula maravilhosa. Então, a classe era muito plácida, ela era muito calma, muito amorosa. Então, aquilo serviu de exemplo. Criava uma sintonia. Exatamente. Não é nada de mágico, não tem doutrina, não tem nada disso. Não era Deus, era bondade, caridade. Exatamente. Há valores que deveriam ser universais e que, infelizmente, hoje, alguns estão se perdendo. Então, nós notamos que, eu pensava assim, puxa, todo mundo se fizesse a mesma coisa que a Jorginho, mas não a escola como poderia estar. E aí nasceu o projeto. E daí nasceu esse projeto que, para a nossa alegria, ele foi levado para o Ganda, para o Senegal. E o Sorocaba, ele morreu? Parece que sim. Que pena. Parece que sim. Vamos cobrar do prefeito Panunzo isso, fica aqui registrado. Inclusive, há uma cidade, acho que é São Bento do Sul, que é aqui do estado de São Paulo, que o prefeito usou também todo o projeto, a cidade toda. Na época, a delegacia de educação, que era a delegacia ainda de Itapetininga, também usou esse projeto para todas as cidades da sua jurisdição. Então, eu tive uma, nós fizemos uma entrevista na Rede Vida, nós recebemos apoio e pedidos do projeto do Brasil inteiro. Gente, o Sorocaba o projeto falou. Foi um sucesso. Prefeito Panunzo, vamos cobrar esse, secretário de Educação, Simões, vamos cobrar esse projeto aqui em Sorocaba novamente. E a DESG? Qual é o papel da DESG nesse momento da sociedade brasileira? Em primeiro lugar, é estudar o Brasil, conhecer um pouquinho mais das nossas estruturas e também da atual conjuntura nacional. Então, nós temos, nos ciclos de estudos que nós promovemos de política e estratégia, nós temos várias fases. Uma fase doutrinária, que nós chamamos, ou axiológica filosófica, onde se aprende, assim, os fundamentos da Escola Superior de Guerra. Você vai estudar o que são os objetivos nacionais, o que são objetivos de governo, o que é uma nação e outras coisas mais que não são de domínio público. Alguns só que têm esse conhecimento. Depois, nós temos, nessa fase, um planejamento estratégico de acordo com a metodologia da Escola Superior de Guerra, que é uma metodologia que é aplicável tanto a entidades públicas como particulares também. Não tem nada a ver, claro que as pessoas falam em guerra, vão imaginar que é guerra. É, eu brinco sempre que a nossa guerra é pela paz. É pela paz, exatamente. Que a gente consiga, que nós tenhamos um Brasil sempre de paz, nós estamos vendo por aí, Venezuela, Cuba, que nunca o Brasil precise fechar as suas fronteiras e impedir que os brasileiros saiam. Eu acho que nós temos essa bênção, a liberdade, porque ninguém precisa ficar preso se ele está contente. Então, a gente só prende quem está triste, quem está sofrendo. Então, depois nós temos a fase conjuntural, que é uma fase onde nós trazemos palestrantes dos mais diversos níveis, do Brasil todo, que falam sobre diversos assuntos da conjuntura nacional, tanto militares como também civis, como você. E o que mais lhe encanta nesses encontros? O que atrai a professora Sheila? Olha, não só... Não, não só a mim. Eu acho que a todos aqueles que participam, é você conhecer o Brasil mais a fundo. Inclusive, algumas opiniões que a gente tem antes de entrar... Não tem nada a ver com opinião de direita, de radicalismo nesse sentido, porque essa imagem que eu quero tirar de uma possível imagem de respeito, o terno, a maneira de se postar aos símbolos nacionais, isso nunca perde, são valores importantes. É, logicamente. Mas se banaliza, a sociedade contemporânea às vezes banaliza essas questões. Confundem algumas coisas, né? Inclusive, eu acho muito importante a população, as pessoas entenderem a necessidade dos militares, o grande serviço que eles prestam à nossa nação. Que nós nem sabemos. Que não sabemos. Por exemplo, nós tivemos, o ano passado, acho que foi, uma palestra com o general da Vena, e ele expôs, por exemplo, a engenharia no Brasil foi criada pelos militares, pelo exército. E hoje, no Brasil, as maiores construções são feitas pelo exército. E pasme, quando se avalia, quando se vai fazer um orçamento de uma barragem, por exemplo, que custaria para a iniciativa privada, está lá, um milhão, vamos dizer, o exército faz, geralmente, com 25% menos do que aquilo que está proposto. Quando, na iniciativa privada, nós temos 50% a mais do proposto. Ou mais. E o tempo, também, bem menor. Nós vemos Guarulhos também, que há pouco tempo também teve uma intervenção dessa do exército, que devolveu dinheiro ao setor público. Nós temos a marinha com os navios da esperança, que são a esperança daqueles. A mesma escola superior de tecnologia, o ITA, que é a aeronáutica brasileira, que são os engenheiros aeronáuticos para o mundo. É a inteligência do Brasil também está ali. Nós temos a aeronáutica, que todo mundo fala assim, mas o que a aeronáutica, o que eles fazem? Meu Deus, é só cair um avião, é só ter uma grande catástrofe. Quem é que vai isso ocorrer? O controle do espaço aéreo brasileiro. O controle do espaço aéreo, a nossa soberania, que já está muito ameaçada, com alguns projetos criando nações dentro da nossa nação. Então, algumas coisas que não são benéficas para a nossa soberania de maneira... A senhora tem uma mulher presidente da república. A senhora compactua com aquilo que está acontecendo em Brasília? A senhora sente orgulho de ter uma presidente ou uma presidenta? Olha, eu tenho orgulho do Brasil e dos brasileiros, com exceção de alguns, que estão nos envergonhando muito, inclusive em nível internacional. Eu só espero que se reverta essa situação e se tenha como exemplo... Falo muito da ditadura, mas vejam os presidentes dessa época, como morreram, o que eles deixaram para a família, para as famílias. Isso é tudo registro histórico. Morreram todos como pessoas comuns, sem fortunas. Nenhum deles foi citado pelo Forbes como uma das maiores fortunas do mundo. E nenhum deles compactuou também com ditaduras sanguinolentas, como as de Cuba e da Venezuela, onde todo mundo vai para o paredão. Como a gente pode fazer contato com a Dese? Quem nos assiste, eu gostaria de encerrar esse bloco dizendo aonde nós podemos fazer parte desses ciclos, como podemos fazer para ser convidados. Qual é o telefone da Dese? Isso. Atualmente, nós estamos sem funcionários, porque nós estamos para fazer uma reforma. Então, podem entrar em contato diretamente comigo, pelo meu celular. Ou pelo Facebook. Seu Facebook é Sheila Kácerbovo. E daí a gente conversa a respeito. Nós estamos terminando o 16º ciclo de estudos de política e estratégia e imediatamente a gente já começa a abrir as inscrições para o próximo, que começará no próximo ano. Inclusive, estamos em estudos para que esse ciclo também faça parte, crédito para um curso de pós-graduação em política e estratégia. Maravilha. Professora Sheila, Deus na sua vida representa o quê? Ah, é tudo. O que a senhora falaria para quatro pessoas especiais, quatro filhos? Bendita sois vós entre os homens, né? A senhora é mãe de quatro filhos. E cinco netos. O que a senhora falaria para esses homens? Tenham sempre Deus como a luz no caminho de vocês. O papel da mulher na sociedade é? Igual ao do homem. Professora, vai demorar um tempo enorme, mas a senhora vai ter um encontro com o Criador. Ele vai falar assim, Sheila, vem aqui, minha filha. Me dá um abraço. O que você vai falar para Deus na hora que você encontrar com Ele, face a face, olho no olho? O que eu vou falar? Que bom estar com você, com o Senhor. O que você falaria em quatro palavras, cinco palavras? Sheila Káter, ser bobo por Sheila Káter, ser bobo. Aliás, além de tudo, musicista. Você é tantas coisas, Sheila. Defina-se em poucas palavras. Sheila por Sheila. Guerreira. Romântica, amorosa, amiga. Muito bem. Este coração amoroso. Eu brinco com a professora Sheila, que foi esposa de um grande amigo, Afonso, falecido, já há alguns anos. Mãe de quatro filhos, uma família linda, né? E um coração enorme, uma grande profissional, uma grande mulher, que eu tenho a honra de poder compartilhar a sua amizade. Foi um prazer recebê-la no IPA TV. O prazer foi todo meu. E muito obrigado pelos imerecidos elogios. Nós temos a alegria de ter um próximo IPA TV na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá.